Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jô, vá aqui. Eu tô meio que surpreendido, galera, que grande parte, mas grande parte da torcida do São Paulo quer a volta do Cueva. Então hoje eu vou vir nesse vídeo aqui com cinco razões pra vocês que querem a volta do Cueva. Não querer que esse cara pise mais dentro do Morumbi. Vou vir com cinco razões aqui, tá? Eu até ainda entendo essa parte. Aliás, teve uma pesquisa no GE aí, né? Que 55, 56% dos São Paulinhos querem a volta dele. Pesquisa que o GE fez na página deles, Globo Esporte. Só que esses 55%, eles estão com a imagem do Cueva, daquele Cueva que jogou contra o Corinthians. São Paulo ganhou de 4x0, aquela goleada. Ele fez um pênalti de cavadinho em cima do Cássio, deu três assistências. Enfim, ele fez um jogão, aquela partida mesmo, né? Só que ponto. Ponto. Ele cometeu muito ato de indisciplina dentro do elenco do São Paulo. Aliás, falta de respeito com a camisa do São Paulo e com a torcida. Vou vir com as cinco razões aqui, tá? Vamos ao primeiro aí, galera. O Coelho é um jogador desegregador de grupo. Tá? Por que eu falo que ele é desegregador de grupo? Eu acho que vocês se lembram, né? Que teve uma partida contra o Santos, ele não quis viajar com o elenco pra baixada, né? Porque diz ele na época que ele não iria com o elenco porque ele não seria titular. Ele não ia viajar pra ser reserva. Olha a cabeça desse cara, mano. Será que no contrato dele tinha alguma cláusula que ele deveria ser titular? Desse Grêmio? Isso é um cacete que tinha. Então não era um jogador de elenco. Então ele acabou não viajando, não descendo no litoral. Não indo pro litoral com o elenco naquela partida contra o Santos. Né? Puta de um ato de indisciplina, correto? E logicamente, né? Além de ser um ato de indisciplina, isso daí desagrega o elenco, né? Desune o elenco. Quando vê que um companheiro não respeita os titular. Os demais companheiros são titular. Né? Vamos pro segundo aqui, cara. É um péssimo profissional. Né? É um péssimo profissional. Todo mundo sabe que Coelho nunca foi um bom profissional. Por quê? Jogador acomodado. Né? Condição física. Sempre desse cara foi péssima no São Paulo. Sempre péssima. Todo mundo chamava ele de barriga de Itaipava aqui. Por quê? Por conta da condição física dele. É claro, né? É lógico. Um jogador que... Ele nunca... Ele nunca se entregou pra equipe. Nunca. É um jogador que tanto faz, tanto fez, toma gol. Não volta pra marcar. Não ajuda os companheiros. Então, esse é mais um dos motivos pro Coelho nunca mais pisar no São Paulo. Correto? Vamos pro terceiro. Não respeita a camisa do São Paulo. Isso ele mostrou diversas oportunidades, que ele não respeita a camisa do São Paulo. Ele falou uma vez, eu lembro de uma entrevista uma vez, que o Coelho falou que ele ajudaria o grande São Paulo, se ele pudesse, né? Ser titular. Se ele não fosse titular, ele não ajudaria o São Paulo. Olha a mentalidade do jogador. Ou seja, tentando ganhar uma vaga de titular na equipe através da goela, da garganta. Eu não me esqueço desses atos de indisciplina dele nunca, tá? Nunca. Vamos pro quarto motivo, galera. Que é a questão de ser, logicamente, não ser um jogador de grupo. Por N razões aqui, a gente já comentou muitas, né? Jogador disciplinado, não aceita ser reserva, não respeita o companheiro que tá sendo titular no lugar dele. Puta de um motivo gigante, imenso, né? Quinto motivo. Jogador lento, pesado. Não se entrega pra equipe. Hoje, ele não se encaixaria nesse esquema do Diniz de jeito nenhum. Não é o tipo de meia que o Diniz gosta de jogar. Porque ele é muito lento. Ah, Jovan, mas ele é técnico, ele tem técnica. Mas se for por questão técnica, a gente tem o Hernandes no elenco. Que é um cara que ama o São Paulo. Já salvou o São Paulo de rebaixamento, diferente desse senhor Itaipava, que é o Cueva. Se entrega pra equipe. O Hernandes é um jogador de elenco. Não reclama quando tá na reserva. Se for pra colocar jogador técnico só por conta da técnica, a gente tem o Hernandes. Não precisa desse cidadão aí, do senhor Cueva. Aliás, um pigmeu. Se for pra jogar com jogador só que só tenha técnica no meio, você joga com o Hernandes. O Hernandes é mais alto. Se entrega pra equipe. Jogador de grupo. É mais técnico que esse sem vergonha desse Cueva. Então, são N, N razões para esse cara nunca mais pisar no Amorumbi. A torcida ficou muito com aquela imagem daquele jogo contra o Corinthians. Mas foram pouquíssimos, pouquíssimos jogos que esse cara jogou bem com a camisa do São Paulo. São Paulo, em várias oportunidades, jogava com um a menos que esse cara dentro de campo. Falta de vontade, não ajudava a marcar, não fazia porra nenhuma dentro de campo. Não se entregava pra equipe. Como comentei aqui, nos tópicos anteriores, muitas vezes não quis viajar com a equipe. Porque sabia que ia ficar na reserva. Isso é um jogador, é o que a gente chama de laranja podre. Hoje a gente tem um elenco do São Paulo que os jogadores se gostam, se respeitam. E isso é muito importante. Há muito tempo o São Paulo tinha um elenco que se gostava, de uma maneira geral. Se você bota uma laranja podre lá, vai estragar, contaminar as demais. Ou muitas delas, para não generalizar. Então um cara desse não pode pisar no Morumbi de maneira nenhuma. E até a diretoria já se pronunciou, já deixaram claro. Não tem interesse nenhum. Graças a Deus, né? Só me faltava me trazer esse cara pra vestir a camisa do São Paulo de novo. E outro detalhe importante aqui. Esse cara não para em equipe nenhuma. Nenhuma! Não parou na Rússia. Não parou no Santos. Foi pra diversos lugares e não para em lugar nenhum. Por quê? Porque é um jogador que não tem compromisso nenhum com a profissão dele. Ele tá se cagando pra profissão. E tá se cagando ainda mais pra equipe que paga o salário dele. Isso é um... Cara, isso daí é um jogador, é um traste. Tá? Com todo o respeito, tô falando dele aqui como jogador. É um traste. E eu não queria de maneira nenhuma ver esse cara vestir a camisa do São Paulo mais. Porque ele não merece. Não merece. Tá jóia, galera? Mas, logicamente, a gente respeita a opinião de todos. Eu sei que vai ter torcedor que vai comentar aí, como comentou no meu... Um dos últimos vídeos que eu fiz, que eu dei uma passada rápida nessa questão do Cueva, né? Tem muitos torcedores aí que gostam dele. A gente respeita. Mas, galera, leva em consideração esses tópicos que eu falei aqui. Entendeu? Esses atos de indisciplina dele. De falta de respeito com a camisa, falta de respeito com os companheiros, com a instituição, com os torcedores. Não é porque ele fez um clássico bom, é porque a gente entende, né? A torcida do São Paulo, a gente sofreu tanto, né? Nós sofremos tantos. Tanto nos últimos anos, nos clássicos, né? O São Paulo tem um... Nos últimos, vamos dizer, oito anos do São Paulo, o retrospecto do São Paulo em clássicos é vergonhoso. Por isso que a torcida, quando ganhou, ganhou esse jogo do Corinthians de 4x0, tacou esse jogo na memória, na cabeça. Então, como o Cueva se destacou nessa partida, a torcida tem uma imagem boa dele. Só que não é essa imagem que prevalece, pessoal. Um jogo não pode prevalecer. Ele foi um profissional medíocre, indisciplinado, não respeitava a camisa. Não merece pisar mais no Morumbi. Tá? Essa é a minha opinião. Respeito a opinião de todos. Deixem o comentário de vocês, o que vocês acham do senhor Cueva. Tá joia, galera? Galera, quem não segue o Jova ainda no Insta, segue lá, é arroba Jova Tricolor, tá? A gente agora tá pegando mais filme com o Insta, então segue a gente lá. Salve, salve o Tricolor Paulista. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.